Olá amigos, voltamos com a nossa leitura especial de hoje, nossa pesquisa sobre o medo. E para continuar nossa pesquisa, nós vamos falar utilizando um livro que se chama O Cérebro Imperfeito, escrito por Jim Bonomano, porque ele é um Bonomano nosso. E para a gente entrar no clima, vou botar uma música legal, uma música bacana, deixa eu ver, esse aqui está bom, está ótimo. Bom, então, se você é interessada, interessado no medo, suas causas, suas origens, suas procedências, etc., chega junto, que a gente vai nessa viagem hoje. E a gente começa com o fator medo, é o capítulo 5 desse livro, né, que a gente vai devorar ele hoje. Bom, o medo é o fundamento de muitos governos, mas ele representa uma paixão tão sórdida e brutal e torna os homens em cujo peito ela predomina tão estúpidos e miseráveis que não é provável que os americanos venham a aprovar qualquer instituição política que esteja baseada nele. Isso foi dito por John Adams em 1976, é uma frase introdutória desse capítulo. E ele também, o nosso querido Dean Bonomano, ele cita George W. Bush em 2003, que ele fala assim Para os Estados Unidos, não haverá o retorno à era anterior, a 11 de setembro de 2001. Uma era de falso conforto em um mundo perigoso. Interessante. Bom, então ele começa assim. O medo, em seus muitos disfarces, exerce enorme influência em nossa vida pessoal e na sociedade como um todo. O medo de voar influencia não só o meio de transporte que algumas pessoas escolhem. Pois é, como faz outras desistirem de empregos que exijam viagens de avião. O medo da violência pode determinar onde decidimos morar e se vamos comprar uma casa. E em alguns lugares, se devemos parar quando o sinal fica vermelho. O medo de tubarões faz muitas pessoas evitarem entrar no mar. O medo de dentista ou de exames médicos pode impedir que as pessoas se previnam de problemas importantes de saúde. E o medo daquelas pessoas que são diferentes de nós é, em geral, a semente da discriminação e, algumas vezes, um cúmplice para a guerra. Mas será que nossos medos refletem com fidelidade as coisas que mais podem nos causar danos? Essa é uma pergunta interessante, né? Vamos ver... No período de 10 anos, entre 1995 e 2005, cerca de 400 pessoas nos Estados Unidos morreram por terem sido atingidas por raios. Nesse mesmo período, cerca de 3.200 morreram em função de ataques terroristas. E 7.000 morreram por fatalidades relacionadas com o clima. Furacões, enchentes, tornados e raios. Esses números são bem abaixo dos cerca de 180 mil assassinatos, que estão abaixo dos 300 mil suicídios. Ou 450 mil vítimas de acidentes fatais no trânsito. Por sua vez, esses números são pequenos, em comparação com cerca de 1 milhão de mortes relacionadas com o vício de fumar cigarros ao longo desses 10 anos. Ou as 6 milhões de mortes associadas a doenças cardíacas. Esses números nos levam a suspeitar que haja apenas uma relação casual entre o que tememos e o que de fato nos mata. Podemos afirmar com segurança que muitos norte-americanos temem mais o homicídio e o terrorismo do que os acidentes de carro e as doenças cardíacas. Assim, em termos de fatalidades, esses perigos são pouco comparáveis. Por que as mortes atribuídas ao homicídio e ao terrorismo induzem mais ao medo e merecem mais tempo nos noticiários locais do que as causadas por doenças cardíacas e acidentes de carro? O motivo seria o fato de que algo como o terrorismo pode ser considerado imprevisível, arbitrário e indiferente à idade das vítimas. Em contrapartida, todos conhecemos os fatores de risco associados às doenças cardíacas. Sabemos que é mais provável que os problemas de coração tirem a vida de alguém com 70 anos do que de alguém com 20. Porém, os acidentes de carro também são bastante imprevisíveis e indiferentes às faixas demográficas. Assim, essa teoria não parece se sustentar. Outra possibilidade é que o medo desproporcional ao homicídio e ao terrorismo esteja relacionado com o controle. O terrorismo, por definição, está totalmente fora do controle das vítimas. Mas temos certo controle sobre nosso envolvimento em um acidente de carro. É provável que exista alguma verdade nesse raciocínio, pois estabeleceu-se que a falta de controle é um fator importante na modulação do estresse e da ansiedade. No entanto, é natural que um avião comercial tomado por terroristas induza mais medo e provoque mais raiva do que a queda de um avião por falhas mecânicas. Embora ambos estejam fora do controle dos passageiros e a falha mecânica esteja, sem dúvida, ainda mais fora do seu controle. Embora possam existir muitos motivos para os homicídios e os atos terroristas induzirem a mais medo do que os acidentes de carro e as doenças cardíacas, suspeito que o motivo principal seja o de estarmos programados para temer mais os atos de agressão praticados por outros seres humanos do que a maioria dos outros perigos modernos. O medo é a maneira que a evolução encontrou para que os animais deem respostas proativas aos perigos que ameaçam a vida, incluindo predadores, animais venenosos e inimigos. O valor adaptativo do medo é óbvio. Um bom princípio básico para a perpetuação das espécies é viver o suficiente para encontrar tempo de fazer algo e ajudar nesse sentido. Nossa bagagem evolutiva nos estimula a temer certas coisas, porque embutem uma avaliação racional sobre o que foi prejudicial para nossos antepassados há milhões de anos. Mas esses segredos pré-históricos dos genes seriam apropriados no mundo moderno? Não muito. Como tem sido destacado por muitos cientistas, incluindo o neurocientista Joe Ledoux, considerando que nosso ambiente é bastante diferente daquele em que os primeiros seres humanos viveram, nossa preparação genética para aprender sobre os perigos ancestrais pode nos trazer problemas, como quando nos faz desenvolver medos de coisas que não são tão perigosas em nosso mundo. O psicólogo cognitivo Steven Pinker destacou A melhor evidência de que os medos são adaptações e não apenas bugs do sistema nervoso é o fato de que os animais que evoluem em ilhas sem predadores perdem o medo e se tornam alvos fáceis para qualquer invasor. De fato, as espécies que conseguiram colonizar ilhas vulcânicas desabitadas, em geral pássaros e répteis, acabam ficando em um paraíso, porque os predadores, quase sempre mamíferos terrestres, não tiveram como chegar à ilha. Pelo fato de essas espécies criadoras de um novo habitat evoluem, evoluírem por centenas de milhares ou milhões de anos na ausência de muitos ataques de predadores, elas, entre aspas, perdem o medo e o nervosismo que é observável com facilidade em seus semelhantes nos continentes. Darwin comentou, por acaso, sobre o destemor dos pássaros e répteis que encontrou nas ilhas Galápagos e sobre a facilidade com que eram capturados e mortos. E abre aspas, uma arma aqui é quase supérflua, por quê? Com o cano de uma, consegui derrubar um falcão do galho de uma árvore. Fecha aspas. É provável que a perda do medo tenha sido adaptativa, porque os indivíduos que não ficavam obsessivos com qualquer ruído no entorno conseguiam se concentrar mais nos esforços para se alimentar e se reproduzir. O lado negativo foi o fato de que, quando roedores, gatos, cachorros e os seres humanos, enfim, conseguiram chegar às ilhas, os destemidos habitantes locais foram presenteados com o que a mãe natureza podia oferecer de mais parecido com uma lanchonete fast food. A falta de medo foi um fator importante na extinção de muitas espécies, incluindo a dos pássaros Dodô da Mauritânia no século XVII. Com certeza o medo em si não é um bug, pelo menos não quando expresso no contexto em que foi originalmente programado no sistema nervoso. Porém, da mesma forma que ocorre com os computadores, o que foi correto e inútil em determinado contexto pode se tornar um bug, em um contexto diferente. O módulo de medo de nosso sistema operacional neural está desatualizado a ponto de se tornar a causa de medos, ansiedades e fobias esquisitas e infundadas. E a consequência mais significativa dos bugs cerebrais relacionados ao medo é o fato de fundamentarem nossa suscetibilidade a sermos influenciados pelo medo, levando à condução de políticas equivocadas de governo e de saúde. Bom, gente, ficamos por aqui hoje. Nós vamos devorar esse capítulo juntos, mas até amanhã eu vou fazer a próxima live sobre isso, tá bom? Até amanhã. Um beijão pra todos, não tenham medo. Até mais. Tchau, tchau.